Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu tenho uma palavra fantástica para dizer para você. Eu quero que você acompanhe comigo no livro de Lucas, no capítulo 17 e no versículo 11. Acompanhe essa leitura. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós? E ele, vendo-os, disse-lhes, Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo, Jesus disse, Não foram dez os limpos? E onde estão os nove? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esses estrangeiros? E disse-lhe, Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. É uma passagem fantástica, uma passagem maravilhosa, sobre a cura dos dez leprosos. O interessante aqui é que Jesus entrou naquela aldeia, e aqueles leprosos, eles ficaram de longe. Por que é que eles não aproximaram-se de Jesus? Porque existia uma lei, que as pessoas leprosas, elas não poderiam aproximar-se de ninguém. Elas teriam que manter uma certa distância, bastante longe. Então eles, de longe, gritaram ao Senhor Jesus, Senhor, Mestre, tenha misericórdia de nós. Aí Jesus ouviu, e Ele disse, O que queres que eu te faça? E eles disseram, nós queremos ser curados, queremos fazer parte da sociedade, Senhor. Nós queremos sermos limpos. Aí Jesus disse, olha, vai, mostra-te ao sacerdote, e Ele vai dizer a vocês o que fazer. E aí eles foram lá no sacerdote, os sacerdotes mostraram para eles o que deveria ser feito, e eles foram curados, os dez leprosos foram curados. Mas aí, enquanto Jesus estava ali na aldeia, pregando, anunciando o Evangelho, falando do reino de Deus, voltou um dos leprosos, voltou um deles. E Ele chegou, ajoelhou-se aos pés de Jesus, e Ele disse, Senhor, muito obrigado, eu te agradeço de todo o meu coração. Eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor me curou, o Senhor me ensinou a cura, como eu deveria fazer para ser curado. Muito obrigado, Jesus. E Ele estava ali muito alegre, Ele estava muito feliz por estar curado. E aí Jesus, Ele disse, mas espera um pouquinho, foram os dez os curados, porque é que só tem um aqui, e mesmo assim, esse um é estrangeiro. Aí Ele disse, cadê os outros? Não voltaram para agradecer? Não, Senhor, está só eu aqui. Aí Jesus, Ele disse, vai, a tua fé te salvou. E aí aquele estrangeiro, Ele foi curado, foi para a sua casa, para a sua terra, feliz e curado. Meu amigo, quantas vezes você está dentro da igreja? Quantos anos você está dentro da igreja? E muitas vezes, Deus, Ele tem te feito grandes obras, mas você não reconhece que Deus, Ele tem te dado o trabalho, Deus, Ele tem te dado a saúde para trabalhar, Deus, Ele te deu a vida, Deus, Ele te deu o sorriso. Se você não sabia, você fica sabendo agora, o ser humano é o único ser no planeta com a capacidade do riso. Nenhum outro animal no nosso planeta, Ele tem a capacidade do riso, somente o ser humano. E quantas vezes, meu amigo, você tem sorrido, quantas vezes você tem usado essa capacidade particular que Deus tem te dado, de sorrir e você ainda reclama, você não agradece a Deus, você não consegue agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pelo trabalho, pela família, pelo dia, por você estar em pé, por você estar aí, ó, respirando. Muitas vezes você não agradece e tem pessoas, amigo, amiga, que estão na cama, no hospital e elas ainda conseguem agradecer a Deus por mais um dia de vida. Essa pessoa já está desenganada pelo médico, mas ela consegue agradecer a Deus e dizer, Senhor, obrigado por mais um dia eu estar respirando e você, amigo, tenha saúde, você está em pé, você está no trabalho, você tem ministério e mesmo assim você não consegue agradecer a Deus. Deus te curou do pecado, Deus te curou das doenças que você tinha antes de conhecê-lo. Jesus Cristo te limpou dos pecados, Jesus Cristo te limpou de toda a miséria que você carregava, mas você já não agradece mais. E muitas vezes uma pessoa que nem aceitou Jesus ainda, mas é uma pessoa grata, é uma pessoa que todos os dias que abre os olhos, ela agradece por mais um dia, ela agradece e diz, Senhor, obrigado por estar vendo esse dia. Senhor, obrigado pela voz que o Senhor está me dando de agradecer-te. Muitas pessoas, amigo, conseguem agradecer a Deus por pior que seja a situação delas. Elas ainda acham motivo de agradecer a Deus e você é um religioso e você vive enfiado dentro da igreja, você vive enfiado debaixo de paletó de pastor, você vive enfiado debaixo de batinas de padre e você não consegue agradecer a Deus pelas maravilhas que Deus tem feito, que Deus tem dado a você. Você só sabe reclamar das coisas boas que Deus tem te dado. Muitas vezes você tropeça numa pedrinha e já é um motivo de você fazer uma tempestade num copo d'água. Você não consegue reconhecer os benefícios que Deus tem feito na sua vida, meu amigo e minha amiga. Passa a olhar, visita hospitais para você entender o que é a sua vida, meu amigo. Visita penitenciárias para você entender o que é a sua vida, pessoa. Começa a visitar orfanatos. Passa a visitar albergues, onde os mendigos dormem, meu amigo, para você valorizar o que você tem. E essas pessoas, quando você conversa com elas, elas ainda conseguem dizer graças a Deus. Elas ainda conseguem dizer graças a Deus. Elas ainda conseguem pronunciar o nome de Deus, por pior que seja a situação delas. E você não consegue, você está aqui no papel dos nove ex-leprosos. Você foi curado, você tem tudo de bom, mas você não volta para agradecer. Você não tem coragem, você não tem força, você não tem atitude de agradecer. Você só sabe reclamar do que você tem. Seja o número um. Seja o décimo leproso. Volta e agradeça a Deus pela pessoa que você é. Seja o décimo ex-leproso. Volta para agradecer quem é você. Volta para agradecer o que Deus fez na sua vida, meu amigo. Volta para agradecer o que Deus fez na sua vida. Não importa a sua religião, se você é evangélico, se você é católico, espírita, budista. Não me interessa, eu não estou aqui para falar de religião. Eu estou aqui para falar da Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Eu estou aqui para falar do amor e da grandeza de Deus. Volta para agradecer a Deus o que Ele tem feito na sua vida, pessoa. Volta para agradecer a Jesus Cristo o que Ele tem feito para você. Deixa de ser reclamante. Passa a ser uma pessoa grata. Essa é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma Palavra de Deus. Um abraço a você. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma Palavra de Deus.